A determinação do governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça é o uso imediato de tornozoleira eletrônica para os condenados pela justiça em nossa região. Hoje já foram implantadas 20 tornozoleiras eletrônicas nos presos em regime aberto e em cumprimento de pena no regime semiaberto com trabalho externo. No uso do aparelho, dois chips são implantados na tornozoleira. Um sistema via satélite repassa as informações que são monitoradas pela Secretaria de Segurança do Estado. Nós estamos aqui entrando para uma tecnologia nesse sentido e a doutora Marcela, que é a juíza da Quinta Vara, vai dizer para a gente como nós vamos atuar para que fiscalizemos essas pessoas, esses egressos do seu impetenciário que vão usar essa tornozoleira. A Polícia Militar tem condições de dar sua parcela de colaboração. Às vezes nós temos o policiamento de outurno, 24 horas de serviço, e podemos destacar um policiamento para essa situação. Quem for detectado violando o equipamento pode perder alguns direitos, como receber outras penalidades. Então eles deixam de gozar dos benefícios do trabalho externo, do regime domiciliar, para voltar para um regime prisional mais rigoroso. A reunião para discutir o uso da tornozoleira foi realizada no gabinete da Prefeitura com representantes de diversos órgãos de segurança do município. Obrigado.